Olá, sou a Xipiru! Estou aqui para apresentar um vídeo da Gabriele Paiva, que é sobre o Paraê 10. A música que ela está apresentando é A Bela Infância. Curtam aí, gente legal! Beijo! A Bela Infância 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 Aí tu tenta, tu tenta, tu pode olhar pra mim se tu quiser, pra câmera, ou tu pode olhar a cifra de que tu tá fazendo no horizonte, mas daí tu tenta decorar. Esqueça que eu sou uma ilha, sai lá na cifra de cor, que vem rindo ao decorar. Vou olhar e dar um tchauzinho, é um sorriso, olha que tal, aí, legal, legal. Um abraço coletivo! 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 Inscreva-se no canal, desde que foi o FAL, ALWAYS.